Boa tarde, pessoal! Salve, galera! Estamos aqui na Ferrovia Park e hoje, sabadão, 21, né? 21 de novembro, a ilustre visita de quem está filmando, o Erasmo, o Drone da Vila. Vila da Drone ou Drone da Vila? Drone da Vila. Matheus, Eduardo, Roberto. Vieram conhecer a cachoeira. Vocês vão ver o tamanho da cachoeira, a véu das noivas. Vem com a gente. Quem tem medo de copa aí? Quem tem medo de copa? Acho todo mundo, né? Aqui tem cascadel, que é a aveninosa, né? Tem. Você deixou nada mais empolgado pra ir nessa... Agora eu tô me sentindo mais... Dá um take, assim. É, não pra... Porque... Vai, vai, né? Não tava vindo até aqui, não, esse lago, ó. Tava mais... Tava mais baixo. É porque choveu bastante, ultimamente, né? Olha a trilha que o pessoal fez aqui, ó. Quem tem coragem de se arriscar? Eu já quero é voltar. Respira, o ar puro. Olha aqui, ó. Respira, o ar puro. Olha aqui, ó. Estou vendo aí. Ó, aquele ali, achou na rua ali, velho, largado. Qual? O de vermelho ali, achou na rua lá, cara. Eduardo, não. É. Tava na rua lá, né? Vamos. Vamos pra trilha rama, oxe, demorou. Melhor tá aqui do que tá cheirando cola. É. É verdade. É verdade. Hã? Música Essa eu não conhecia também não Essa eu acho que ninguém conhece Só uns glitz Essa é exclusiva Como é que você descobriu isso aqui? Entrou no mato meu filho Eu vi o pessoal sempre vinha pra cá pegar limão, eles vinha pegar limão que eu que faço a comida aqui, né? Aparece no canal também. Tá achando ele aqui top. Ó, Guimarães apresentando pra nós aqui. Cuidado aí que o Matheus foi lá, mano. Ó o Matheus. Gelada, mano. Gelada, né, mano? Dá quase cascavela. Só pra lembrar. Só pra lembrar aí. Ah, já trouxe fora aí, já tá canalizando a água. Água doce, né? Onde começa, será? Já pegou pra subir? Tem outra lá em cima. A de lá de cima tá... fizeram com o cimento, entendeu? Ah, o Marcos mostrou da outra vez, a outra lá de cima, lá. Ah, só que agora ela começa a vir pra lá. Foi limpa. Mas, igual a toda, já até de 20. Não, ela não. Manda lá pra trilha as SP essa daqui, ó. Tá velada aqui só, hein, filho? Firmou aí também? Vai lá, eu vou fazer uma foto de vocês, ó. Ó, vou tomar um pouco da água. Só mandar ela direto lá, ó. Só que aqui tá vindo no cano. Ah, melhor ali. Lá tá madrussando lá. Quer tomar a do cano? Geladinha. Já chupar no cano? Mas tá junto assim, né? Pega você. Aqui assim, ó. Eu gravei assim, já. Vai fumar mais. O cara é bicho doido, ó. Muito bom, muito bom, hein? Tá doido, mano. Não tenho certeza aqui não, velho. Ele tá me fazendo a ideia. É legal subir lá pra junto. Ó, vamos bem. Tem problema tomar essa aqui também, não? Não. Não. Não é, velho. Se eu matar, você parece que não morreu. Olha a cabeça aí, tira o boné. Se matar... Você grava aqui, Guilherme? Grava. Tá gravando? Tá gravando. Depois você corta. Cuidado, fale bom, tá fundo aí, velho. A gente tá acertando o piso. E a bolsa aí pra ficar. E aí, olha. Ah, bom pra enxugar os rostos aqui, ó. Tá bem, menino. Eu pergando, né? Aqui fica próximo de alguma rodovia, alguma coisa? Bandeirantes, né? E o Parque Anhanguera Já ouviu falar da fábrica de cimento, né? Sim Tá ali do outro lado Do lado do rio Que o rio tá poluído ali O esgoto vem tudo pra cá, Fé Aqui ainda é uma área limpa, entendeu? Entendi Que pena, né, velho? Que pena Provavelmente compensa nesse aqui, né? Que salto É Passou ainda pelo centro de perigo, hein? Passou Vamos embora Passou Tem que fazer a filha no dia Dá um gole aí, Gia, pra mostrar que é boa Isso é água Isso é água Água mineral, Fih Pura Natureza Aí se volta também Não é Pegou a fila? Peguei Valeu Agora que vocês vieram aí, não tiver ninguém aqui Vocês já sabem esse pontinho É É um linho aí, Beto? É É Agora Agora Não sei quem, mas tem um bichinho dormindo aí Ele limpou Com o tal Não sei quem, mas tem um bichinho dormindo aí Não sei quem, não sei se quem, mas tem um bichinho dormindo aí Isso é algo que leva Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Crianças, não vão ficar sozinhos aí não, hein? Não vão ficar sozinhos. Estão mostrando a cobra para ele ali. Estão ali? É fio, porque aqui é doido. Certo, tá doido, só mata. Natureza aqui, ó, o ar top. Dá até outro ar para respirar aqui. Fora da cidade, né? É isso aí, galera. Ele está naquela foto, não está? Você e mais dois, não era o Alex? Era ele e o Guilherme. Tinha, tinha uns rapazes lá. É. Será que dá para nós pilotar aqui? Já liguei para dar fuga. Já liguei. Olha, 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 olha. Só pôr um... Coloca um 20W50 aí. Caraca, na hora aí. Caraca, é da hora, né, mano? Vamos ver o vagãozinho da letra. Tem um 20W50 aqui, né? Nós virar, cara. Ficou bom que eu falei o vagãozinho. Fala, Matheus. Chama o vídeo, Matheus. Fala, vem comigo. Fala, gostinho. Aí, na última mão. Quero dar uma data, mano. Fala, quem patrocinava a gente aqui, ó. Fala, tudo é ferido. E aí, Matheus, o que você achou? Da hora, hein, mano? Fala. Tá achando o quê? Eu sou cachorro mesmo. Aí, a torneira falou pra você assistir. Ele falou que vai dar onde esse treino, esse treino aí? Cajamar. Caraca, mas vai longe, hein, mano? Saiu na Natura. Inclusive, tá escrito na Natura ali no trem, né? Uhum. Pode aparecer no canal lá. Oxi. Que água? Vai perder todo o tempo. É, por isso que ele precisava dormir na cara. Caraca. Aí, é da hora, né? Aí, depois você põe essa foto ali. Caraca, é nóis? É a cabeça desse, desse, dessa coisa de aranha aqui, ó. Que parecia que eu tava batendo uma coisa. Isso é o primeiro sintoma. Das gás roscando. Primeiro sintoma. Você viu? Tá novinho. Você viu o sítio? Tá, ó. Olha aí, né? Parece que a gente viu. É, Natura. Isso aqui foi o que ela teve. Ó. Vou tirar uma sua e ele dentro aí. Essa aqui. Vai lá. Tô filmando você. Já tô filmando você. Você tá me tirando foto. Tira uma dela aqui. Vamos também ir e tirar. O cara chega agora e já quer sentar na janela. É? Quer sentar na janelinha do bonde. Chega. Tá na janela. Com o braço pra fora. Rapaz, parece ator de novela, ó. Caraca, mano. É, é bozudo, né? É, que é... Caraca, é drogo, né? É, até uma. É, é drogo de se descobrir. É, que ele descobriu ainda, rapaz. Ô, Erasmo, tira dali, ó. É, é, é. Bem-vindo. 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 Bem-vindo, senhoras e senhores. Tá tudo aí? Tá lá, né? Tá lá. Natura é patrocinada aqui, ó. É. É, não quer, não? É, deu. É, deu. É, deu. É, deu. É, deu. É, deu. Tá lá, né? Não quero... É. Tá filmando isso lá. É dentro agora, vou tirar foto. Faz nas fotos. PP, fica na hora. É, faz. É, fez. É, fez. É, fez. É, fez. É, fez. É, fez. Oatrônio. É, fez. É, fez.